A entrevista com o meio campista Vitor Bolt, o Atafogo que enfrenta a Ponte Preta nesta sexta-feira. Bolt, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius da TV Tati. Qual a maior dificuldade, qual a maior virtude desse elenco na competição? A virtude é que o time está sendo bastante aguerrido, a gente está vendo a luta que a gente está tendo dentro dos jogos, a disposição, a garra, a vontade, então isso está sendo diferencial para o nosso elenco. Ok, outra pergunta. O que tem faltado para o Botafogo brigar pelas primeiras posições, já que o clube no momento ocupa apenas a décima segunda colocação na Série B? Está faltando detalhes, está faltando às vezes a bolinha entrar, às vezes um pouquinho de sorte também, porque a gente vê os times que estão lá em cima mesmo, às vezes tem um pouquinho de sorte e isso está faltando um pouquinho para a gente. Então é isso, é um pouco de detalhe da nossa parte e falta de sorte. Ok, agora a pergunta do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Botafogo tem uma sequência de dois jogos difíceis fora de casa, mas o desempenho apresentado nas últimas partidas longe de Santa Cruz dá esperança de trazer bons resultados? Com certeza, a gente viu que a gente evoluiu bastante durante esse começo de campeonato, infelizmente os resultados não estão vindo, mas a gente está lutando, está brigando, e eu tenho certeza que independente de ser dois jogos fora de casa, dois jogos difíceis, a gente vai lá para buscar os seis pontos. Ok, agora a pergunta é do João Vitor Cristóvão, da W Sports. Já faz um ano que o Botafogo não vence duas partidas seguidas. O quanto incomoda vocês não conseguir essa sequência de vitórias para o time engrenar na competição? Incomoda bastante, mas a gente sabe que o futebol tem nessas coisas, a gente sabe que nem sempre vai ganhar, então a gente tem que brigar para ganhar sempre, mas faz parte do futebol. Mas eu tenho certeza que agora, nesses próximos jogos dentro de casa, a gente vai conseguir essas duas vitórias que tanto precisa. Ok, agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Como tem sido para você jogar ao lado do Eli Carlos, como parceiro no meio de campo? Você tem conseguido desempenhar a mesma função, o mesmo modo de jogar, de quando atuava ao lado do Naldo? Com certeza, né? Já atuei do lado do Naldo, do Eli Carlos, do Ferreira, de outros volantes que são muito bons jogadores. Independente de quem jogar, a gente tem que dar o nosso melhor, né? E ajudar o Botafogo, que é o mais importante. Ok. O time está mais pressionado por estar a três rodadas sem vencer e caindo na classificação? Temos visto você mais nervoso nos últimos jogos e fazendo jogadas mais duras. Isso seria reflexo desse momento que o time não está conseguindo vencer? Não, bem tranquilo. Jogada mais dura é característica do Bolt, né? Tem a qualidade, mas também tem a força de uma marcação mais firme. Tanto é que em seis jogos eu tenho um cartão amarelo, então faz parte do jogo, faz parte do futebol. Ok, agora a pergunta é do Marcos Andres, da Rede Fé K8 Rádio e TV. Quanto esses desfalques constantes têm atrapalhado o Botafogo nos jogos e por que essa dificuldade de vencer no Santa Cruz? Ah, os desfalques a gente, infelizmente, no ano de 2020, todos os clubes vão ter que se acostumar com isso, né? Porque são jogos em cima de jogos, ainda tem a situação do Covid, né? Então, a gente tem que se acostumar com isso e tentar levar da melhor forma possível. Ok, agora a pergunta é do Décio Rodrigues, do jornal O Fato Regional. Bolt, você enxerga o elenco do Botafogo qualificado suficientemente para almejar as primeiras colocações na tabela ou ainda faltam algumas peças para completar o grupo? Ah, faltar sempre falta, né? Nunca está bom. Então, a gente sabe que a situação do ano de 2020, como eu falei agora há pouco, está complicada, né? Então, a gente tem que se acostumar, o elenco é qualificado, tem jogadores de qualidade, mas com essa situação de jogos atrás de jogos, com lesão, com situação de Covid, que está atrapalhando um pouquinho, não só o Botafogo, como todos os elencos de Série A e Série B. Está complicado, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom campeonato e continuar almejando coisas grandes. Bolt, o que a torcida do Botafogo pode esperar desse jogo contra a Ponte Preta? Ah, pode esperar bastante qualidade, né? Que a gente vem mostrando nos jogos, bastante vontade, determinação e vontade de vencer os jogos. Tchau, tchau.